O primeiro-ministro grego diz que o novo governo tem como objetivo garantir a estabilidade política para permitir ao país sair da crise. Os 42 membros da aliança entre a nova democracia de Antonis Samaras e os socialistas do PASOC prestaram juramento esta terça-feira. O líder socialista Evangelos Venizelos torna-se no número 2 do governo, acumulando o cargo de vice-primeiro-ministro e a pasta dos negócios estrangeiros. Samaras foi obrigado a uma remodelação depois do Dimar, o mais pequeno dos três parceiros de coligação, abandonar o Executivo em desacordo com o fecho da rádio e televisão pública, ao 11 de junho. Depois do primeiro Conselho de Ministros do novo Executivo, o primeiro-ministro frisou que as prioridades imediatas são o regresso à recuperação económica, a criação de emprego, atrair investimento e fazer tudo o possível para evitar novas medidas de austeridade. Samaras apelou também aos seus ministros para trabalharem para garantir que o país receba a próxima fatia de ajuda internacional e esteja preparado para a presidência rotativa da União Europeia no primeiro semestre de 2014. O correspondente da Euronews, Tamatis Janisis, diz que os parceiros de coligação prometeram cumprir a integralidade do mandato, que terminará em junho de 2016. Para tal, terão de pôr de lado as divergências ideológicas e políticas. Se falharem, será muito difícil manter esta frágil coligação. ...companelos, que podem provocar um novo, 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 rígma para a presidência. Apois da Euronews, Tamatis Janisis.